O que é a campainha que tocou? Não, foi a banda do Chico Boato. Deixa de implicância com a empregada, Saraiva. Foi a campainha sim, Valdivina. A campainha da parte? Não, a campainha da janela. Saraiva! Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ou ela, ou eu. Saraiva, deixa de besteira. Valdivina, atende a porta, por favor. Vifinhora. Vifinhora. Calma, Saraiva. Saraiva, calma. Calma. O que é isso? Eu vim consertar o computador. Finalmente o senhor chegou, pode entrar, olha aqui. O Saraiva está ficando ainda mais nervoso desde que esse computador quebrou. É esse o computador? Não, não, senhor. Esse aqui não é o computador. Eu achei que é um micro-ondas que eu comprei, um produto novo lançado nos Estados Unidos. Eu estava até aproveitando para cozinhar uns bytes aí. O Saraiva, para com isso. Pô, Carolina, o técnico do computador mal chegou. Já vem querendo me deletar, Carolina. Saraiva, controle-se, por favor. Posso ver o computador? Não, não vai ver nada. O senhor vai consertar ele sem ver. Vai consertar em braile. Caramba. Engraçado ele. Não é graça, não. É tolerância zero. Calma, calma. O que está acontecendo com o computador? Bom, eu acho que o problema dele está no mouse. A senhora quer dizer o rato, né? Vamos a brasileirar. O mouse, o rato. É isso. Cadê o rato? O rato está na toca. Saraiva. Inclusive, não se preocupe que eu vou chamar o gato para ele apanhar o rato. Pichando. Saraiva, francamente. Saraiva, que é isso? Realiza, Carolina, realiza. Eu trabalhando ali no computador, febrilmente, não é? Aí vou apanhar o mouse. Quer dizer, o mouse não. O rato, não é? Vou apanhar o rato, ele pula da mesinha, escapa e vai se esconder na toca. Aí o que eu faço? Eu chamo o gato para ele vir caçar o rato do computador. Vem cá, bichando. Vem cá, bichando. Com licença, com licença. O que ele tem? Nada, nada. Não se preocupe. É que eu prendi o dedo na ratoeira. O senhor prendeu. Eu vou buscar socorro. Só os dois, por favor. Ele acreditou. Não, Saraiva. Não, não, começa, Saraiva. Não, Saraiva, esquece. Não, Saraiva, você não tem nada. É a sua carolininha do seu ladinho. Você está mais calminha agora, tá? Agora estou. Foi ele, foi ele que consertou. Foi ele que prendeu o dedo. Foi ele que prendeu o dedo na ratoeira. Seu Saraiva, o senhor por aqui. Ele vai levar uma queijada no quengo, viu? Não, não, não vai, não. Cadê o queijo? Cadê o queijo? Não tem queijo. Não tem queijo. Não estou aqui, não, sr. Estou na Praça Mauá. Na Mauá? É, sr. Estou lá no porto comprando uma passagem de navio para navegar na internet. Caralho, vai! Pergunta idiota! Tolerância zero! Está! Estou lá no porto comprando uma passagem. É, sr. Estou lá no porto comprando uma passagem. Estou lá no porto comprando uma passagem de navio. Segura, está no porto comprando uma passagem de navio.